Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E, bom, né, primeiro de tudo, hoje é segunda-feira, então já quero desejar uma ótima semana para todo mundo, né, última semana aqui do capítulo, da temporada. E hoje também teve jogo do Brasil, né, ganhamos mais um, nós estamos classificados aí para as oitavas, Portugal também, tá ligado? Então todo mundo está feliz aí, né, foi um jogo sofrido, foi, né, mas ganhamos, é isso que importa. Enfim, né, vocês puderam ver no início do vídeo que eu coloquei para vocês um teaser, né, que a Epic Games postou hoje aí nas redes sociais. É um novo vídeo que eu já venho comentando aqui no canal, né, vídeos que a Epic está postando com a hashtag, né, Fortnite Ruptura. E esse vídeo aí em específico eu achei muito louco, né, a música ali de suspense muito da hora. E olhem só, tem um detalhe bem interessante que na descrição desse vídeo, no Twitter, vocês podem ver que eles colocaram, né, ali, Nothing Left, né, que significa, tipo, não sobrou nada, tá ligado? Nada sobrou. E muita gente, né, está comentando que não tem nada a ver, tipo, só que a ilha vai sumir, tá ligado? Então não vai sobrar nada, algo assim. Só que eu acho que não é só isso não, né, o que muita gente está imaginando que realmente tem relação, né, com o personagem chamado Nada. Nada, é isso mesmo, né, caso você está totalmente por fora, já faz um certo tempo, né, que o Nada vem sendo mencionado, né, nos diálogos aí da Epic e tudo mais na história do jogo. Também alguns itens, né, que vão chegando no jogo, tipo, tem a descrição, né, que o Nada é inevitável, alguma coisa assim. Então esse nome Nada, tudo dá a entender que vai ser um novo personagem que vai estar chegando. E a galera, né, meio que descobriu que se trata desse personagem aí, que já apareceu numa pesquisa feita pela Epic há um tempinho atrás. Então todo mundo está apostando que esse personagem, ele vai aparecer na história do jogo. E hoje, né, a Epic postou um vídeo com a descrição, né, nada sobrou, que pode ter uma relação, né, de fato, com esse personagem, certo? Então tá aí, né, só avisando vocês que essa skin, ela pode ser parte da história do jogo, na personagem, né, ser bem importante no próximo capítulo. Ou até mesmo, né, pode ser uma skin no próximo passo de batalha e tudo mais. A gente sabe, né, que pode o Geno também chegar. Então vamos ver o que a Epic Games vai fazer, tá ligado? Tem muitos personagens aparecendo na história do jogo, e se nada, com certeza vai aparecer em algum momento também. Enfim, né, pode comentar a sua teoria, né, o que você acha, se realmente é um teaser pra esse personagem chegar ou não. E bom, né, outra parada que a Epic Games também compartilhou, né, um outro vídeo desses aí do hashtag Fortnite Ruptura, é esse aí, manos. Que eu não vou colocar o áudio, acho que não precisa. Mas enfim, é basicamente, né, uma skin ali fazendo a dancinha da minhoca, tá ligado? E tendo aquele glitch da realidade, né, então quando vai fazendo a dancinha, vai mudando, digamos que o fundo ali, né, como se fosse um problema nas realidades, algo do tipo. E a gente pode ver que no final, né, a galera tá comentando bastante, dá uma ênfase no Castelo do Coral, tá? Antes de eu falar do Castelo do Coral, só falando, né, que apareceu ali durante o vídeo a Renegade Rider e também aquela skin masculina, que faziam parte lá da segunda temporada, né, da loja de temporada lá no comecinho do jogo. Enfim, acho que não significa nada, é só uma relação ali que tem um problema na realidade, né, do jogo e tudo mais. Então meio que ali voltou no passado, vou dizer assim, tá ligado? Acho que não quer dizer que as skins vão voltar, né, uma galera tá comentando isso, mas eu acho quase impossível. Enfim, agora voltando a falar do Castelo do Coral, a gente pode ver que no final do vídeo, né, dá uma ênfase ao Castelo do Coral, certo? Então já tem uma galera, né, comentando que esse local pode aparecer no mapa de novo, né, eu até comentei, olha que engraçado, eu até falei pra vocês aqui alguns dias atrás que se voltassem locais antigos, o local que eu não ia gostar que voltasse é Castelo do Coral. E agora ele aparece nesse vídeo. Será mesmo que ele vai voltar? Eu não sei, né, não dá pra confirmar logicamente, mas, né, esse mapa aí, manos, que eu já mostrei aqui pra vocês, né, o mapa ali do Castelo do Coral, pode se tornar verdade, né? Então tá aí, né, esse meme pode virar realidade, próximo mapa vazado completamente, 100% real, né, vai ser só Castelo do Coral. E só pra esclarecer aqui, manos, ontem eu mostrei pra vocês, né, um vídeo que tava sendo bastante compartilhado pela comunidade, né, que mostrava uma animação, né, possivelmente do final do evento, né, como se fosse ali a espera, né, do servidor ficar online e tudo mais. E eu comentei, né, que muito provavelmente era verdadeiro, porque tá muito bem feito, só que não, tá, manos? É fake isso aí, já foi confirmado, né, o criador, ele comentou, né, que ele fez isso aí e tudo mais, pra ver se a galera ia acreditar, né, então tá aí, manos, todo mundo acreditou, certo? Então só esclarecendo, isso aí é fake também, né, então, tipo assim, tem um lado bom e um lado ruim, tá ligado? O lado bom é que é fake, então não foi vazado, né, como é que vai ser ali o final do evento. Lado ruim é que, tipo, o culto mais a galera vai se aprimorando nessas coisas, mais fácil vai ser a gente cair nesses baits, tá ligado? Tipo, esse bait aí eu caí completamente, vou falar a real pra vocês, mas, enfim, é fake também. Só que olhem só, manos, a Epic Games compartilhou, né, outra imagem com a gente, que é essa imagem aí, a gente pode ver, né, uma outra skin, agora, né, no espaço também, antes tinha aparecido o Panqueco, e uma coisa que a galera percebeu é que nessas duas imagens, tanto essa como a do Panqueco, aparece um número 4, certo? Olhem só que interessante, eu não tinha percebido que em cima do Panqueco ali tinha o número 4, e a gente pode ver no peito ali, né, do fofo ali, tipo o fofo magrela, no caso, o número 4 também, né, tatuado. Ou seja, né, então nessas imagens que eles estão compartilhando, né, vai ter esse teaser aí de 4, né, aparecendo, que claro, né, tem relação com o capítulo 4, nada mais do que isso, acredito eu, né, enfim, né, só mostrando pra vocês caso não tenho percebido também. E falando agora rapidinho a respeito do clube, né, hoje já é dia 28, né, já estamos muito aí perto do final do mês, e olhem só, já foi vazado os itens do clube, né, a raridade deles no caso, né, porque já tinham sido anunciados, então tá aí, né, a skin vai ser da raridade épica, a mochila raridade épica também, inclusive a mochila achei bem bonitinha, tem a espada, né, que é a picareta, o juramento escarlate, que é da raridade rara, e a tela de carregamento, beleza? Então tá aí, né, tipo, lembrando que as telas de carregamento já mostram, né, talvez uma próxima skin do clube, né, que pode estar chegando, eu sei que muita gente vai comprar o clube agora de dezembro, né, porque consegue direito ao passo de batalha aí já na próxima temporada, então fique ligado, né, dia 30, já é na quarta-feira, então dia 30 os itens vão estar caindo na sua conta, né, caso você já esteja assinando o clube, então se você tá afim de assinar, né, aproveita, né, logo logo os itens vão estar chegando aí no jogo também. E pra fechar aqui, mano, só falando a respeito de um gesto que foi desabilitado, que é o gesto do Neymar, tá? A Epic Games colocou no Twitter que devido a um problema, desabilitaram, né, temporariamente o gesto embutido, o X, que é o gesto do Neymar, né, nas listas de partidas competitivas e torneios. Atualizaremos vocês quando o gesto for reabilitado. Então tá aí, né, o Neymar, coitado, tá machucado na Copa, não tá jogando, e agora, né, também foi nerfado no Fortnite, né, o gesto dele foi removido aí por conta de um bug. Pelo que a galera tá comentando, foi descoberto um bug que você pode ficar invisível, né, você usava o gesto do Neymar, você ficar invisível, basicamente, por isso que eu encontrei umas skins invisíveis na minha partida hoje, mano, acho que era por conta disso então, tá ligado? Enfim, né, tá aí, né, só aviso pra vocês assim que o gesto, né, for reabilitado, claro, que eu vou estar comentando aqui com vocês também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, sua teoria a respeito dos assuntos que eu falei aqui, né, sobre essa parada aí do nada, né, esse tal personagem nada, que meio que foi vazado aí em itens da temporada, né, e tudo mais. Agora, Epic Games colocando na descrição também, né, que o nada pode aparecer. A galera, né, tá postando bastante que é um personagem, né, que já apareceu numa pesquisa, realmente faz sentido, e pode ser um personagem bem importante, né, com relação ali à realidade e tudo mais. Vão ver, né, se isso vai se tornar verdade, né, enfim, pode comentar a sua opinião também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, 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 tchau.